Quer ver o rap crescendo, mas tudo aqui te incomoda Se um rap fizer sucesso, você joga e chama de moda Porra, porra, e é por isso que eu sigo pouco Cê sabe meu parceiro que é cedo, geral no dialeto dialeto Aqui eu não fico quieto, olha só aí meu parceiro Não se esboça, um cordãozinho dele, um rocicais de leite moça Não pega a visão, que o papo é reto, tá lá Cê sabe meu parceiro que eu mando aqui, não falo o dia inteiro Cê sabe meu parceiro que eu mando aqui, não falo o dia inteiro Eu sou pistareiro, vem no sapatinho que eu mando de cantinha aqui Eu mando papo reto, sabe meu parceiro que o pistareio é dialeto Qual foi, Johnny? Eu mando na relenta. Qual foi, sua perna russa? Tava sambando uma porra do cimento? Boa! A perna que tá russa? Tá de sacanagem de comentar. Primeiro, eu vou virar de vocês, que eu venci de hoje. 45 segundos. Só o homem é perna russa, ô seu suíno. Você tá com o pedrão, qual é o meão do Bragantino? Não tô entendendo nada desse seu perna russa do que o meu. E aqui cê sabe, mano, se perdeu. A camisa do meu pai sabe que é de benzeu. A sua aqui é do seu pai que tá tampando o cotovelo. Nunca vi uma camisa grande assim. Vai vendo como que eu chego e mato até o fim. Não, mano, não tem pé ninguém. Com o pé do mendigo, fica calmo, mano. É a CD é semana que vem. Cê vai ter seu agasalho também. Cê é gordo pra caraca que é que não perde pra ninguém. Pode ser, cê é do meu pai, vou puxar no proceder. Só que aqui o cara tá parecendo mais com você. Analisa legal, vê se não parece. E no freestyle sabe que o Johnny não esquece. Sabe que eu te mato é aqui atrás. Com esse queixo desse tamanho é o queixo rubro dos padrinhos mágicos. Tá achando que vai gastar quem? Isso é só o caminho. Você é estranho. Você é gordinho. Vem gastar que tu tá bem alimentado. Só porque você pegou a cortina lá do fardado. Então é que você não caiu quem vai me ganhar. E o bagulho tá louco, eu te coloco aqui no seu lugar. Porque se liga, eu peço até com o nego drama. Tu é gordo, mas tu senta na minha cadeira. A sua faca toma. Você é gordo demais. Sabe que eu já chego, mano, agora a casa cai. Na moral, meu mano, sou Johnny MC. Pinto relógio de amarelo que ele vira o Bobo B. Preto pra caramba, relógio de salão. O bagulho é louco, eu vou puxando nesses fris. Na moral, meu mano, Johnny MC que chega aqui improvisando. Pode até fazer sambinha, fazer dancinha. Mas você não vai ganhar porque aqui não tem gracinha. Na moral, eu faço improvisado. O pané de vagabundo com essa cara de vagabundo não tem nada. Na moral, neguinho, eu vou tomar até a escola. O pané de vagabundo com a cara de jogador de lau. Seu hand-out, direito de resposta, ele se instala. O dia é rápido. Ele é rápido. O bagulho é doido, eu quero que eu já liado. Ô Johnny, seu relógio ou seu braço tá inchado? O pessoal tá passando. Sabe que eu passeio aqui, eu moro na minha cadeira, na minha varita velha. Eu tô batindo, eu vou espelho aqui, é louco. Sabe, meu parceiro, que eu mando o tempo todo. Meu parceiro, que escoito, eu falei que eu mando o tempo todo. Aí não para, seu dente é amarelo. Tá escovando o dente, tá mantendo a porra da qual. Então pega, avisando, bater reta. Sabe, meu parceiro, que eu mando o dia inteiro. Por melão, tô pistaleiro. E olha só, aqui eu mando o sapatinho. Sabe, meu parceiro, que o pistale é só caminho. Olha só, e meu parceiro, que eu sigo improvisando. E sabe, meu parceiro, que eu tô assimilando. Você tá ligado, meu amigo, que você sabe que eu me destravo. Sem dinheiro, não é só caminho. Se não, teu bolso não tem porra de um centavo. Rapaziada, naquela forma de decisão rápida, direta. Barulho, para quem gostou mais da rima do MC Johnny. Barulho, quem preferiu a rima do MC Stone. Barulho, MC Stone. Barulho, MC Johnny. Barulho, MC Johnny, classificado para a próxima fase.